Olá, saudações! Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho um recado sensacional pra você, caro aluno, cara aluna, daqui do canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. O canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, está em parceria com a plataforma Passei Direto. É isso mesmo, a partir de hoje, eu, Professor Charles Camilo, sou um dos produtores verificados da Passei Direto. A Passei Direto é a maior plataforma educacional do Brasil, uma plataforma com mais de 22 milhões de usuários cadastrados, mais de 7 milhões de materiais e mais de 20 milhões de visitas mensais. Não perca tempo, se inscreva, vou deixar o link aqui da Passei Direto na descrição. E aproveite para visitar o perfil do canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, diretamente lá da plataforma Passei Direto. Tudo de bom, boa aula e bons estudos aí pra vocês. Até mais! Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Na aula de hoje de História do Brasil, focando em República Oligárquica ou República Velha, nós iremos abordar o governo do presidente Rodrigues Alves. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu pra missão e boa sorte! O governo Rodrigues Alves foi marcado pela urbanização, modernização e saneamento básico da capital federal, na época, a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro, na época, apresentava uma série de problemas no que diz respeito a construções irregulares, acúmulo de lixo, proliferação de doenças, da quais se destacavam a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. E, ao mesmo tempo, o presidente investiu na construção de portos, estradas de ferro e avenidas. E, durante o seu governo, focando simplesmente ali nas políticas de reurbanização, dentro dessa política de reurbanização, ocorreu o chamado movimento bota abaixo. Por quê? Ele expulsou a população pobre dos cortiços e casebes para a construção de avenidas, dentre elas a Avenida Central, que hoje nós chamamos de Avenida Rio Branco. Então, esse processo foi responsável pelo surgimento das primeiras favelas, tanto que nós chamamos desse processo de favelização. Então, dentre as questões externas, durante o seu governo, ocorreu a anexação do território do Acre, que antes pertencia ali à Bolívia. Essa região prosperou muito com o ciclo da borracha. E, por meio do Tratado de Petrópolis, assinado entre Brasil e Bolívia, ficou estabelecido que o território do Acre, a partir daquela data, pertenceria ao Brasil. E, em 1918, Rodrigues Alves foi reeleito presidente da República, só que ele não pôde assumir o cargo porque ele foi acometido pela gripe espanhola, vindo a falecer posteriormente. Ok, pessoal? Por aqui, eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho